E aí galera, beleza? Tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Cartoon E hoje estou trazendo mais um episódio de Assassin's Creed 2 Na versão de Playstation 4 no Enzo Collection, tá ligado? É isso aí meus filhos Estamos trazendo esse game aqui pra vocês Novamente, novamente não, na verdade eu não trouxe né Esse é o primeiro O que é isso aqui, cara? Consigo pegar? Consigo pegar aqui, o que tem aqui? Não tem nada É isso aí galera, não sei como que faz aqui Deixa eu pegar aqui É isso aí galera Então antes de eu continuar aqui, eu já quero pedir pra vocês deixar o like Se inscrever no canal e comentar aí embaixo Cara, isso é muito importante pra mim E pro canal, isso ajuda na manutenção do canal, tá? Como ajuda na manutenção? Seguinte galera, quanto mais os likes, mais comentários vocês acabarem deixando aqui no vídeo Mais divulgação o YouTube faz E assim eu consigo trazer mais coisas né Aí as pubs começam a me ver com os olhos, outros olhos Beleza galera? E também está aparecendo agora minhas redes sociais aí Então é só você, sei lá, me siga lá, me manda mensagem E é isso aí, beleza? Então vamos aí Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que ir pra cá Então eu já vou vir aqui, ó, nesse ponto aqui Vou aproveitar e liberar Galera, enfim Eu não estou jogando na... Quer dizer A ideia desse game é só jogar uma história Eu não vou platinar Eu não vou... Tem um guardião lá Eu não vou platinar Ah, eu não vou... É... Tentar... Fazer tudo que tem que fazer nesse jogo Então qual que é a ideia? A ideia é... Tem um cara aqui Tem um cara ali, não Vou pegar esse negócio Então a ideia desse game aqui é eu poder jogar uma história Porque eu queria muito Muita gente fala Sobre o... Esse Enzo Collection Que que é isso ali? Todo mundo fala bastante desse game Então eu vou tentar... Ups, meu culpa Perdona Você vai perder alguém Carregando assim Ah, dá pra contratar aquele esse cara Então a ideia é tentar... Tentar jogar só pro modo história Só pra eu ter a campanha aqui Já ter... É... Tem bastante vídeo no YouTube, né? Sobre esse game Mas eu não joguei ainda Então a ideia é essa Eu tava pensando em trazer todos Eu tenho... Eu tenho Collection, né? Trazer todos os... Assassin's Creed Mas cara Vou perder algumas horas da minha vida Tá ligado? Jogando Não porque seja ruim Mas é porque é muita coisa Né? Então o mapa atualizado Se joguei E é isso aí Pô Tem só 73 pontos Olha o tamanho do jogo Que é o da Ubisoft, né? Então a minha missão aqui Eu tenho que vir aqui Início da memória E aqui tem uma catapunda Aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa aqui E depois... Vamos ali E depois vamos pra missão Então beleza Então Então tá cheio de guarda aqui Eu vou passar sem eles me verem Ah, eu tô... Tô... Tô paisana Tô bem Ó, tem um cara Com a... O que é isso aqui? Você não pode vir aqui I sing a different song E que é que ele caiu ali, mano? Ah, deixa ele quieto Não, Stay back Stop You must be laid And she must be beautiful Nem sei o que é aquele cara que é You'll break something you idiot Stop it Oh, Lá You have lost the mind, yes? If it wasn't a busy moment I hope to get See Eu acho que vai habilitando depois que eu... Platinar é algo viciante, galera. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar aqui e vou arrumar meu vital. E vou fazer o seguinte. Ah, poderia ter... Oh, eu não comprei, pô. Beleza, eu comprei. Farewell and swift recovery, amigo. Feliz, genoa. You must be of one force. Come, amici. A weekly bleeding is part of a balanced healthy lifestyle. Breathe, mirenze, amiss. Caraca. Atencione. Murderer, stay back. Por favor, Master. Take it. Just don't kill me. Proféu conquistado. Carteiro. Vai estar rápido. Caraca, eu ganhei dois contos desse cara, mano. 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 Os guardas estão ali, galera. E eu entrei. Cara, é muito legal isso. Meu amigo, o que tem que fazer? Mano. Mano. Di Grazia, stay away from the artwork on the walls. And when your men paint the dome, take care not to disturb any of the sacred relics in the lanterna on top. They are the most important artifacts in our church. Yes, yes, padre. Just make sure to pay us the full sum for our work. Mano. 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 O que é isso? 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 Não, meu filho, não era pra ter pulado Não, meu filho, não era prazer Não, meu filho, não era prazer Não, meu filho, não era prazer Não sei se é por aqui, bicho. Ó. Ui, que medo. Era aqui mesmo, mano. Não lembro se é por aqui que sobe, cara. Não lembro. Na verdade, nem sei. Caraca, mano. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Tchau. Puxa vida, cara, é agora, mano Ah, tem ali, ó Eu acho que é ali, mano Vamos ver se é lá mesmo Toma aí, galera Ó, era ali mesmo, tá Quer dizer, também dava do outro lado, mas eu sou burro Opa Opa Tem que dar a volta aqui Vamos ver se é lá Vamos ver se é lá Ah, ta aqui na parede. Nossa, nunca mais. Ah, é capaz que é lá que eu tenho que ir. E é lá, meu amor. Ô, glória, consegui. Cara, levei 20 minutos pra fazer isso. 23 minutos pra ser mais exato. Aí parei de gravar ali. Então foram 25 minutos, 26 minutos mais ou menos. Meu Deus, cara. Aí, mais um fragmento. Ah, acho que... Ponto de controle. Ó, tenho 6 selos. Ah, pra onde que eu vou? Tem um lado aqui mais rápido pra ver? Não tenho. Ah. 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 Ah, eu morri. Ah, nossa senhora, mano. Deu até um ruim. Ah. Ah. Ah, tem que fazer tudo de novo, mano. Aí é sacanagem. Ah, não. Ah. 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 Ah, tem um bagulho aqui, ó. Ah. Deve ter um método mais rápido de sair daqui, cara. Certeza. Morri Ah, tá de sacanagem, mano Não, deve ter um método mais rápido De sair daqui, pelo amor de Deus, cara Não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum Não Não faz sentido nenhum Olha o que tem aqui, ó Uma parada bem simples Uma fuga bem simples Caraca, mano Eu sou muito inteligente Eu, às vezes, fico até espantado Comigo mesmo Eita Mas fazer o que? Agora deu certo Então vamos pra cima agora que eu acho que agora vai dar boa Vamos ver se o que é aqui Vamos Ah, agora sim O microfone aqui do lado Ei Ei E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Corrida? Ah, tem uma corrida para fazer. Por enquanto não apareceu mais nenhum, então a minha missão agora tem que vir aqui. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom dia. O que é isso? Não tem no remédio? Vamos lá então. O lobo em pé de cordeira. Peloauramente vou ter que assassinar esse cara. O continente é seguro. Eu encontrei. Lourenzo e tua esposa. No! No nome de Dio! Estou seguro, pieta! Ninguém tem pieta! Calma, maldito! Muori! 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 Your day is done, Lorenzo! Your entire family dies by my sword! Pinsame! Pinsame! I'm killed! Can I help not, huh? I think he's going to stall all the way. You brought this on yourself! Just... I'll just die already! I need help! I think he's going to stall all the way. Just... K... I don't know! A gente tem um maluco aqui A gente tem um problema legal Não! 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 Ficou melhor do que ele, senhor. Não! Ah! Fiz! 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 Eu não entendi. É depois desse cara que eu tenho que pegar ele. Ele está aqui! Ele está voltando! Stopa! Ele está voltando! Desculpe! Espere! Por favor! Eu preciso de ajuda! oscópia Desculpa! Caramba do olho! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Você de novo, Menos, matem-o! Eu estou perdendo-o! Tem que correr! Eu estou perdendo-o! O garoto pega-o! Ah, mano, não, velho! Ah, cara! Está em cima do médico! Esse vídeo ensina como morrer várias vezes, galera. Vai ser o Thumb. Morrendo de várias formas. Eu vou pegar aquele arrombado. É isso aí. O cara está em cima. Eu estou perdendo! O cara está perdendo-o! Isso aí! O cara está perdendo-o! O cara está perdendo-os! O cara está perdendo-o! Ele está perdendo-o! O cara está perdendo-o! Só bem que eles escapavam, mano. Vamos lá. Vamos cortar aqui rapidinho. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Não 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 vai dar certo. É ele que eu tenho que matar, mano. Ah, eu acho que eu vou perder, cara, o cara de vista. Ah, mano, isso vai estar de sacanagem, mano. Continuar, vamos recomeçar, tem como recomeçar nessa birosca aqui? Ah, caí no buraco. Ai! Não, pega! Agora o Firenze vai te julgar pelo que você fez. Nossa, que bugadaço, cara! Meu amigo! Mas faz parte, faz parte do bug. Vamos! Paz, meu amigo! Libertad! 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 Caraca, eu não deixei o chão daí. Ae, consegui mais um. Ah, vamos lá então. Preciso de evitar. Aproveitei, droga, eu gastei um vital a toa, eu acho, mas tudo bem. Ae, imaginei que esse vinho é pra cá. 78. 78, na Florencia. 79, na Florencia. Quando eu era 6 anos, eu caí no Arno. Eu soon encontrei-me se deslizando e no escuro. Certamente, a vida era atingida. Instead, eu saímos para o som de minha mãe chorando. À sua senhora, soando e笑ando-me. Minha mãe explica que ele me salvou. E assim começou a long e prosperso relacionamento entre duas famílias. O seu e minha. Eu me desculpe que não conseguiu salvar seu pai e irmãos. Você tem nada a me desculpe. Eu acho que Jacopo de Paziclete partiu em sua morte. Ele está atacando você também. Eu preciso encontrar ele. A coadinha fugiu antes de nós poderíamos arrastar ele. Não, eles estão escutando eles também. Eles? Jacopo não era o único conspira para escapar. Se eles trabalharam com Jacopo, eles foram seguramente envolvidos contra minha família também. Meus meus nomes. Antonio Maffei, Archbishop Francesco Salviati, Stefano D'Abagnone, e Bernardo Baroncelli. Bem, eu vou ir e ver o meu anjo. Ele tem um homem estacionado no território. Espera. Before you go. A coadinha, page. Eu o peguei dos fios de Francesco de Pazzi. Vendo que ele claramente não precisava. Eu sempre tive um interesse em coisas antiguidade. Como o seu pai também. Isso é significativo para mim também. Então, considere-a um dono. Que o Senhor te protege. Olha isso aí. Fiz um aliado aqui na quebrada, galera. Um aliadão. O quarto deixou-me sincronizar. Meu culpa. Por favor, me espere, Senhor. Oh, não. Minha roupa de baixo. Não, não. Não. Não, não. 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 Ainda tem que ir agora, mano? Ah lá! Então vamos vender boa enquanto a gente... Vixe... 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 Vá fora, peço de cretino! Não precisa de seu tempo correr aqui! Ah, meu pobre Brandy! Eu acho que tenho apenas... Armas e armaduras, vamos ver o que está agora! Espada City! Essa aqui, cara, essa aqui é cabulosa, eu acho que deveria... Putz, cara, gastei tudo melhor no armaduras. Pois é, eu fico hoje. Aqui você vai, senhor. Diga-me para o seu amigo. É intriga. Ele é tão honesto que uma árvore e um árvore. Mas que? O que? O que eu fiz? Ah, eu estou desculpado. Não, não. O cliente de mim nunca será chamado de uma árvore. Pô, essa aqui é louca, hein? Mais 1.200? Não, eu vou guardar para pegar a espada. Não, esse aqui é um carteiro para levar uma mensagem. A mensagem. Vou comprar. Beleza. Confira-me. Você vai logo se sentir machucado. Você vai logo se sentir machucado. Estatua. Porta. Devocional. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa. Roubei o cara, droga. Não queria roubar ele, queria dar dinheiro para ele. Não parei erros. Não, desculpa. Olha. Ainda não. Não passou, não, desculpa. Ainda não. O que é isso? Vamo aí. Seguem lá. Ainda não, desculpa. Vamo aí. Ezio, graças a Deus que você está bem. Essa maldade com o Medici e o Pazzi, é por isso que você procurou o Francesco? Não exatamente. Qualquer a sua razão, a cidade está mais segura, graças a você. Agora, diga-me, como posso ser de serviço? Ah, outra página. Aham, é uma cifra similar à a última. Essa não vai levar muito tempo. Interessante. Hum, interessante, interessante, interessante. É um outro desenho de pedaço. Para alcançar poesia. Você pode construir? Sim, não vai levar muito tempo. Eu só preciso encontrar um jeito para alcançar a pedaço, sem sacrificar o... Está tudo bem, Leonardo. Faça o que você precisa fazer. Fascinante, ele vai colocar veneno na rede... Tudo pronto. Eu coloquei sua pedaço com um pouco de poesia para começar com. Deve sair? É só visitar um médico. Pois é. Para um médico? Com um pouco de doses. Que cura, pode matar. Eu estou morto mais uma vez, meu amigo. Qualquer tempo, Ezio. Qualquer tempo. Para um médico. Ele me vendeu mais um barulho. Opa. Agora eu consigo comprar. Ainda não. Fast travel. Ah, aqui eu consigo fazer um fast travel. Opa. 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 Isso, é. Você tem 4 de velocidade. Você tem 3. 4 de velocidade... e 3 de defesa. Essa aqui... Ó, essa. Então entre essas duas aqui, cara. Vou pegar essa aqui, mano. Sim, eu só servei a elite. Contato com o Lambie não é envenenado. Não dá para comprar aqui viagens rápidas. Beleza. Não consigo correr pela cidade bem de boa. Desculpa. Não é tão brilhante, não é? Eu não posso fazer a rua se... Salute! Como está dentro disso? Vamos. 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 Tá, eu tenho que ir pra cá, não é necessário, então, caraca, eu estou aqui, então eu vou vir aqui, ó. Vou abrir, então, o mapa, será ali. Ah, ok, vamos lá. É mais um mapa liberado. Ai, fora, mano. Então, vamos aí. Pra cá. Vamos voltar pra vila. Aceita, pô? Fiquei vinte minutos só pra tentar pegar aquele bagulho, cara. Vamos. A fresh sheep, stewardess. O Edson disse que vai informar mais alguma coisa. É, dá para reformar o bordão, três contos o bordão. Regimento militar, banco, reformar o banco irá aumentar o valor da cidade, ferreiro. Quanto que foi? Não possui dinheiro suficiente. Comerçante da arte, esse comerciante vende pinturas, reforma e irá aumentar o valor da cidade. Ah, quero comprar a espada. Bom viagem! Encio! Encio! Vem, vem! Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ficou? Ótimo. Várias. o valor da cidade aumentou mais 25 por cento e esse aqui ó o 4 o o o o o o o o O que é isso? These men are sure to lack Jacopo's resources Which means they will be easier to find I will put my scouts to it at once I appreciate the help, Uncle I've got something else for you as well More codex pages Ah, let's see what we can learn What is this? What profit? What did you find, Uncle? Just another damn mystery The text here roughly translates to Only the profit may open it There's reference to two pieces of Eden But these pages offer no answers, nipote At least, not on their own You must find more We'll have to save it for another day, Uncle I have a mission to attend to As you wish Now, if you hope to defeat these bastardi I will need to teach you a few things Meet me on the practice field Então, encontre Mario no campo de treinamento para treinar Vou treinar mais um pouco aí O que você quer treinar? All right, Enzio You're familiar with counter-attacking But what happens when you see me as well? I don't usually give them the opportunity Tough talk offers little protection against Templar Steel Then by all means, maestro Teach me what to do Now dodge Bene, bene Now do it again Much better One last time now Bravo 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 Let's see it another time Just one more time, Enzio Magnifico! Once again you exceed my expectations Senore We found Jacopo's men And they wait your word to strike Relay the following No man moves until they have spoken with Enzio Interze It will be done Go, Enzio Visit with my mercenaries in the countryside See if Jacopo's lackeys won't lead you to him But be careful They will be expecting you Beleza, vamos lá então Eu não tenho mais dinheiro pra melhorar aqui, cara Porque eu quero comprar uma arma aqui Quero essa arma aqui Ih, agora tá meio barato Eu vou comprar essa aqui de velocidade Sim, eu só servei a elite Vem, amigos, ouça o cliente Vem, amigos, eu tenho um cobre fresco Oh, não, eu estou muito feliz Eu não tenho respeito por você, senhor Por aqui que eu reformei, né Posso entrar? Hehehehe Aqui vai melhorar o... Vai Vamos lá. Para Toscanas, então bora. Vamos para lá, vamos sair na porrada com os malucos. Nossa, agora abriu mais uma parada aqui. Abriu mais um aqui. Tem a missão aqui. Vamos tentar pegar esse aqui. Aí vamos para a missão. Vamos atacar a minha. Mas aqui eu já estou foragido. Não vou poder conseguir entrar pela frente. Não vou poder conseguir entrar na frente. Não vou poder conseguir entrar na frente. Não vou poder conseguir entrar na frente. Muitos fracos. Eu tenho tradicionais remédios. Fedeira? Onde você está? Bem, onde você está? Talvez seja caro, mas as minhas boas são custas o quadrinho extra. Eu nunca vi uma. Outra, chamo de Cielo. Não, não, não. Estou seguro. Ei, mas... Descubra, não. Os号os estão se amar. Só me deixe. Não! E ven, a sua noção? Ei. Não, não, não. Não, os chamo de Cielo... Sim, eu não fui. Eu não sou uma mulher. Vão machucar! Não é o que ele faz. Ah, chibica! Just let me go! Não vou para o povo! 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 Traga o nosso homem um rosto de vinho! Porque ele tem o povo! Contratei todo mundo da ansiedade! Assassino! Assassino! Assassino está dentro de nossas paredes! Triste o seu guardaço! Não tenha chances! Ele deve ser doido! Vamos fazer essa aqui! E daí eu vou terminar o vídeo por hoje! Que provavelmente eu vou levar uma meia hora para fazer isso aqui! Se eu for rapidinho, se eu consigo fazer rapidinho! Os ratos! A Plaketail! Se eu fazer rapidinho, eu já... Eu acho difícil! Então tá fechado! Aceita! O que é que eu não estou conseguindo mergulhar, mano? Eu acho que a Anza não mergulha! Eu acho que a Anza não mergulha! Eu acho que a Anza não quiser sair de mim e a uma vez é que está bem! Não tem muito tempo! Nós podemos mesmos com a Anza não morrendo! Muito bem! Não tem muito tempo! Não tem muito tempo! Se você tem, mim! Eu acho que é uma professorsora honra! Eu acho que é um especialista! O que é que eu sei! Eu acho que tem uma psychosa mergulha! Eu acho que é uma pessoa dar coisa! Eu acho que tem uma pessoa que há uma horrível! Ah, aqui. Ah, aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É mais ou menos só dedicado. É mais ou menos. 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 É ou menos. É. É ou menos. 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 Oh, caralho, a câmera está horrível. Oh, a câmera está horrível. Oh, caralho, 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 caralho. Oh, caralho, 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 car O que é que eu estava ali? Ops, agora deu ruim! Ah, aqui tem um esqueminha aqui, olha! Ah, aqui tem um esqueminha aqui, olha! Ah, malandravos que não dá para ver que está horrível essa textura desse aparelho aí! Aqui! Ae! O que foi? Rápido! Ae! 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 Ops... Mais quatro, aí Posso ver a sua casa daí É isso aí Meus consagrados É isso aí, então a gente Vamos chegando por aqui nesse vídeo Foi muito legal, foi muito divertido E é nóis, porque agora eu vou parar Porque meu filho quer jogar também Falou Bye, tchau Ah, não esqueça de deixar o like Tá galera, não esqueça de deixar O like, ele é muito importante Vamos finalizar Essa Essa paradinha aqui Ele já deu um save ali E boa É isso aí E tem a missão aqui embaixo já Pra fazer Olha só que belezinha Beleza galera Então é isso aí Falou, fui, tchau Bye Bye E aí